Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, eu geralmente faço vídeos mostrando as ideias da comunidade, né? Vídeo de concepts Porém no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas dessas ideias que realmente foram adicionadas ao Fortnite Battle Royale Ou seja, a Epic Games gostou muito dessas ideias que realmente acabou colocando aí no jogo Lembrando que eu já fiz a parte 1 desse vídeo, só que faz muito tempo, por isso alguns dos itens e skins que eu vou falar aqui no vídeo de hoje Foram criadas há um tempo atrás já, beleza? E bom manos, começando aqui falando da skin criada pelo usuário Raiden Stylus Olhem só a skin que ele criou há um bom tempo atrás, né? Vocês devem reconhecer essa skin, que é a skin do Beef Boss Ele criou essa concept há muito, muito tempo atrás mesmo, muito antes dela ser lançada Porque naquela época, recente tinha sido lançada a skin do Tomatão Aí a galera pensou, bom, se tem o mascote da cidade dos tomates, por que não ter o mascote do Bosque Gorduroso? Então muita gente começou a fazer concepts aí, né? Do hamburgão E essa aqui ficou a mais parecida do que a gente tem, né? O formato atual da skin do hamburgão hoje em dia no Fortnite Que é a skin do Raiden Stylus, ficou muito bacana E olhem só, ele até fez a picareta, né? E até mesmo a mochila e da batata frita E ele colocou o nome da skin na época de The Burger Man Só que ela acabou sendo colocada no jogo como Beef Boss, né? Mas a skin é realmente muito inspirada na concept aqui do Raiden Stylus Então parabéns aí pra ele Outra ideia de skin que foi lançada no jogo Foi criada pelo usuário Nobel Via Ele é bem famoso, ele já fez vários conceptos aí de skins muito lindas E ele criou essa concept aqui de um espantalho há oito meses atrás Há muito, muito tempo Na época eu até tinha feito um vídeo falando dessa skin que eu achei muito linda E ela foi lançada na temporada passada, né? Na época do Halloween, obviamente o espantalho combina com o Halloween E olhem só uma das skins do espantalho que foi colocada no jogo Realmente é muito, muito parecida com a skin criada pelo Nobel Via Totalmente inspirada, como a gente pode ver os olhos ali, né? O brilho é idêntico, o chapéu é muito parecido E o formato da skin em si também, né? Então dá pra ver que a Epic Games se inspirou muito aí na skin do Nobel Via Parabéns pra ele também, né? Porque deve ser muito bacana ter a sua ideia sendo adicionada ao jogo Com certeza ele ficou muito grato a Epic Games E continuando aqui falando de skins, mano Uma concept criada pelo usuário Snabobo Ele fez uma skin de um boneco de neve e uma picareta de gelo Eu até fiz um vídeo falando dessa concept não faz tanto tempo atrás Tanto é que essa concept foi compartilhada no Reddit há um mês atrás apenas E recentemente foi lançada aí no Fortnite Battle Royale A skin de um boneco de neve A gente até pode dizer que a skin não é tão parecida com a concept do Snabobo, tá ligado? Porque boneco de neve é bem padrão, né? Ele é de neve, tem um chapéuzinho, tem um nariz E realmente não é tão parecido assim com a skin que foi adicionada ao jogo Mas a picareta, galera, é idêntica, tá ligado? Essa picareta de gelo foi realmente muito inspirada na concept do Snabobo Eu vou até dizer que não foi inspirada, foi copiada, né? O cara da Epic olhou a concept, copiou e colou e adicionou ao jogo Porque é totalmente igual Então, mano, é claro que a Epic Games deu uma olhada nessa concept Vi que a galera gostou e acabou adicionando a picareta no jogo, né? Muito bacana isso E tem outra skin que também foi lançada nessa temporada há menos tempo ainda Que também foi inspirada numa concept No caso, a skin do Gnomo Que foi lançada nessa última semana Foi totalmente inspirada na concept do usuário YG99 Ele criou essa concept, mano, há 8 meses atrás Tipo, no começo do ano e só agora a skin dele foi lançada no jogo Isso mostra que se você criou uma ideia muito bacana Pode ser que passe muito tempo e ela acaba sendo adicionada ao jogo, né? Como foi no caso dessa skin aqui E tipo assim, a skin do jogo é muito parecida com essa skin da concept Foi quase copiada também E eu acho que seria legal se a Epic Games colocasse na descrição da skin Ou algo do tipo Uma referência aos criadores, né? Porque dá pra ver que foi totalmente inspirada na skin aí desse usuário E a Epic Games não coloca uma referência a ele, né? O que eu acho que seria bacana, pelo menos, né? Pra, digamos que, homenagear essa galera que criou skins muito bonitas, né? Para serem adicionadas ao Fortnite Battle Royale E no caso, na imagem, é o Gnomo da esquerda, né? O da direita não foi adicionado ao jogo É o Gnomo da esquerda que está ali de azul, né? Muito bacana mesmo E a última skin agora, né? Que eu vou falar aqui no vídeo de hoje Que foi inspirada numa concept É a skin do Tender Defender Bom, essa skin aqui vocês devem conhecer já a história Já falei em alguns vídeos A história dessa skin começou há 3 meses atrás Quando um usuário no Reddit chamado Tfost10 Ele compartilhou um desenho que seu filho fez O seu filho de 8 anos De uma skin que ele gostaria de ver no jogo No caso, a skin se chamaria Chicken Trooper, né? Que seria ali um franguinho e tudo mais, né? Que a gente conhece hoje em dia como Tender Defender A galera do Reddit apoiou demais, demais mesmo Até que o outro usuário, né? Mais especializado em desenho e tudo mais Chamado AtzEyeTurtle2 Ele fez o desenho mais bonito da skin, né? Do Chicken Trooper Ele fez até a Zadelta, a Picareta e a Mochila E não deu muito tempo A Epic Games acabou notando, né? Essa história toda aí, né? Porque, tipo, explodiu no Reddit nessa época E logo depois acabou adicionando a skin do Tender Defender Que a gente conhece até hoje no jogo Não somente a skin Como também, né? A Picareta A Asa Delta aí do conjunto Que esse usuário fez, né? Muito bacana E a criança, com certeza Deve ter ficado muito feliz Que o seu desenho, né? Tipo, super simples Saiu ali no Reddit Foi compartilhado por todo mundo Um cara melhor em desenho Fez um desenho super bonito da skin E ela foi adicionada ao jogo Muito bacana essa história E eu fiquei bem feliz com isso Porque deu pra perceber que a Epic Games também Se emocionou, né? Com essa história do garoto aí Acabou colocando essa skin Em homenagem a ele no jogo Muito bacana mesmo E a skin, né? Foi lançada na temporada passada Não faz tanto tempo assim E bom, galera Agora saindo um pouco aqui das skins Falando da concept Criada pelo usuário Aibenx Ele criou essa concept Há sete meses atrás Eu fiz um vídeo falando sobre ela Porque é uma ideia Que muita gente tinha na época, né? Antes de ser lançada no jogo Que era muito útil E só na última temporada Epic Games colocou essa função no game Que é basicamente O conjunto de itens Ou seja, ao invés de você comprar A skin, a asa delta E picareta do conjunto separado Você tem a opção de comprar Tudo junto mais barato Como vocês podem ver na imagem A skin do anjo Custa 2.000 V-Bucks A sua picareta 800 V-Bucks E a asa delta 1.200 V-Bucks Ou seja, no total Esse conjunto custaria 4.000 V-Bucks Porém, essa concept Te mostra Que se você quiser comprar O conjunto inteiro Você ganharia um desconto Ele deu o exemplo É o desconto de 500 V-Bucks Você pagaria 3.500 E isso acabou sendo adicionado Ao jogo Temporada passada Que é uma coisa muito útil Pro pessoal que gosta De comprar os conjuntos Tá ligado? Mas se você gosta De comprar separado Ainda teria a opção De você comprar separado A skin da picareta E da asa delta também E realmente, mano Essa ideia Eu achei super útil E que bom, né? Que foi adicionado ao jogo Que a Epic Games escutou aí As ideias da comunidade Porque com certeza Até a Epic Games Sai lucrando com isso, né? Porque muita gente Não comprava o conjunto completo Porque era muito caro Com esse desconto A galera acabou pensando Duas vezes Então até a Epic Games E os usuários Acabaram sendo lucrando Com essa ideia Super bacana aí Então parabéns Ao usuário A e bem X Aí você vai me falar Ah, mas essa ideia É super simples Realmente, mano Isso é uma ideia Bem simples Que tipo, muita gente Deve ter pensado já Porém Esse usuário Que foi lá no Reddit Fez a imagem Compartilhou E talvez foi por causa dele Que a Epic Games Olhou e percebeu Que a galera Estava querendo isso Tá ligado? Acabou adicionando ao jogo Por isso é sempre bom A gente reconhecer O esforço desses usuários E outra concept Que a Epic Games Gostou muito Foi criada pelo usuário Default Zone Ele criou essa concept De um rastro de fumaça Há mais de um mês atrás Ou seja Antes do lançamento Dessa sétima temporada E como dá pra ver A ideia dele É de luzes natalinas Como rastro de fumaça E no lançamento Dessa sétima temporada Veio no passe de batalha Na categoria 21 Exatamente Esse rastro de fumaça Muito muito parecido Com o nome de Pisca Pisca E na descrição Diz caindo em estilo festivo Ou seja Dá pra perceber Que a Epic Games Se inspirou na ideia Do default zone Muito bacana isso E ele foi esperto Porque ele colocou Um rastro de fumaça Com o tema natalino Já pra dar ideia Pra Epic Games Colocar no jogo E realmente Essa ideia dele Foi adicionada ao jogo Nessa temporada 7 E galera A última ideia Que eu separei aqui No vídeo de hoje Que foi adicionada ao Fortnite Foi criada pelo usuário Gatuno 7000 Ele criou essa concept Há 4 meses atrás Na época Recente tinha sido lançada A skin da Imi Então ele criou Essa ideia De um novo estilo Para essa skin Sem nada no rosto Sem capacete Sem nada Como dá pra ver Aí na imagem E no mês de outubro Dois meses depois Que ele criou Essa concept Foi adicionado Dois novos estilos Para a skin da Imi E um dos estilos É exatamente esse aí Com ela sem nada No rosto Sabe Exatamente igual A ideia do Gatuno 7000 Então é óbvio Que a Epic Games Se inspirou Na ideia desse usuário E atualmente galera Locais no mapa Que são ideias da comunidade A gente pode citar O bairro Que se encontra Lá na antiga Bobinas Tres Sobeiras Que agora Toda semana Terá uma construção nova Criada pela comunidade Ou seja É um local exclusivo Para ideias da comunidade Então digamos Que a Epic Games Está realmente Valorizando muito As ideias Dos seus jogadores Isso eu acho Muito muito bacana E lembrando Que na descrição Desse vídeo Eu vou deixar Todos os links Dessas concepts Que eu falei Aqui no vídeo De hoje Caso você queira Conferir as datas Realmente Se estão corretas Ou se você quiser Também Dar os parabéns Para essa galera Que teve as ideias Adicionadas ao jogo Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários Qual o concept Que você mais gostou Que foi adicionado Ao jogo E qual a ideia Que você acha Que poderia ser adicionada Que ainda não foi colocada No Fortnite E se você conhece Outra concept Que foi adicionada Ao jogo Que eu não falei Aqui no vídeo De hoje Deixe aí embaixo Nos comentários Que vai ser muito útil Porque eu posso Estar trazendo a parte 3 Desse vídeo aqui Beleza E se você gostou Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para seu amigo Também Para ele ficar sabendo Das ideias da comunidade Que foram adicionadas ao jogo Aquele seu amigo Que adora criar concepts Para ele ficar animado Vai saber se a sua concept Não é adicionada Ao Fortnite No futuro Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui